E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Blasphemous, Metroidvania é sensacional para PC e praticamente todas as plataformas A gente observou aí recentemente que muitos amigos têm acessado aí nosso canal Para ver como resolver alguns problemas aí no Blasphemous ou até acompanhar nossa gameplay E faltaram alguns elementos Hoje a gente pretende encontrar o fliperama e jogar ele inteiro A gente chegou a encontrar ele em um dos vídeos, mas a gente não concluiu nem encontrou o propósito dele Vamos lá, vou mostrar no mapa para vocês onde a gente está, a gente já se perdeu para variar A gente está no Poço Profanado Você tem essa decidona aqui, mas você consegue alcançar essa área sem necessariamente ir pelo elevador Então, vamos lá, vamos usar o item necessário Que é a unha, beleza, a unha escavada de lama Você consegue com um véio Vamos tirar os fios dourados que nos permite falar com os cadáveres e colocar a unha para conseguir dar um salto maior Olha, tem escondidinho aqui o cliperama do Blasphemous Você precisa acho que de 2.500 lágrimas Isso, 2.500 lágrimas para jogar Blasphemous Alcazar of Grave, um crédito Muito bom Esse jogo é muito parecido com os joguinhos de NES Ele é bastante difícil, viu? Não é nada fácil Olha lá Esses baús aqui que a gente não tinha entendido Nem tudo é baús, mas você tem que coletar nesse jogo 5 caveirinhas para ter um prêmio E nem sempre vai estar dentro dos baús Pode estar escondido Aqui a gente pode, por exemplo, abrir esse baú E ganha isso aí, que eu acho que é lágrimas, né? Ganhamos 5 lágrimas Será que dá para descer aqui? Não Tem que bater de longe, senão você toma o tal do desacerto A música é diferenciada, mas eu não consigo reconhecer de que área Que beleza A gente Ficou em uma coxa Então dá para recuperar a vida Ao contrário do que a gente achava O bicho só anda para frente a hora que a gente vê Outra coxinha Aí, ó Fechamos a caveirinha E você fala assim, como você consegue? Bom, vou jogar mil vezes Mais uma coxinha Mais uma coxinha Na verdade, o ideal é ir batendo em tudo, né? Para ver se quebra as paredes e tal E aí você acaba achando aí tudo Tudo necessário Tá bem que não toma dano de guerra A vantagem desse jogo com o jogo de NES é que Não fica flicando, né? Ô, minha nossa Mais achamos um negócio aí, ó Mais umas lágrimas Vamos bem, vamos bem Será que tem alguma coisa ali? Não Aqui batendo em tudo, hein? Mais uma caveirinha Mais uma caveirinha São três e cinco Deu ruim A gente está tendo uma participação especial da criança do vizinho Grita sem parar Beleza 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 Não está ruim, não Ah, eu não consegui Por que eu achei que iria agachar? Tô mais rápido Tô mais rápido Que legal Ah! 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 Parece uma caveirinha. Nossa, o capítulo está muito baixo. Tem que achar um frango nas paredes, né? Olha que beleza. Por favor, um frango. Por favor. Nossa, agora o bagulho fica... Brutal. Nossa, é difícil. Olha que beleza. Será que a gente perdeu a caveirinha? Falta só mais um, eu acredito. Uh! Era a chance de um frango. Deu um. Torcei para ter um frango ali. Um frango, que bom. Lágrimas. Mais um frango! Nossa, nossa! Vai não dar para pular aqui. Aqui dá. Beleza! Meio nervoso isso aqui. Batendo em todas as paredes. Eu acho que encontramos todas as... Todas as caveirinhas. Eu tenho um certo receio de cair ali e não conseguir sair depois. Lágrimas. E agora? Beleza! Eu queria fazer esse cara pular. Eu queria fazer esse cara pular. E agora? Agora o chefe é o... Aquilo que tem a menininha. Vamos jogar safe. Mesmo assim a gente tomou. Que legal. Derrotamos. Olha que legal. Às vezes ela explodir ela fica chorando. Não é bonitinha? Sai o tesouro! Vamos ver. Vamos ver se a gente conseguiu coletar 5 caveirinhas. E aí? Que surpresa, né? E qual que é o prêmio? Uma skin que a gente não tinha ainda. Devia ter um Ativement para isso. Apesar de ser tudo opcional. Um Ativement secreto. Exaltação Arcaica. Vamos equipar. Para ver como é que é essa skin. Nossa, não sei nem o que eu fiz. Eu não lembro. O menu do Blasfemies é um negócio que não me agrada. Eu desisto tudo do jogo. A única coisa que não me agrada é como abrir o menu. Você tem que abrir o mapa para ir para as opções de jogo. Não tem lógica. Vamos voltar para o menu principal. Vamos mandar o visual para Exaltação Arcaica. E aí? Ele fica bem claro, né? É parecido com o boneco do... O bonequinho do Fliperama. Está aí, pessoal. Vocês gostaram? Era só isso mesmo que eu ia abordar. Tem mais umas duas, três missões que eu não fiz do Blasfemies. Eu tenho que dar uma estudada antes de fazer o vídeo. Eu provavelmente parei e vou entregar aí para vocês eventualmente. Ano que vem, 2023, tem Blasfemies 2 e a gente pretende fazer a gameplay completa. Se não for um completo desastre, igual algumas sequências que a gente começou a fazer de outros jogos. Que desanimaram a gente bastante, consideravelmente. E assim, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvanias e recomendações. Blasfemies é um baita jogo indie. E deixe-me nos comentários aí, se tiver alguma dúvida. E a gente tenta responder. E tem um Discord também, se quiser acessar. A gente tem coisas especiais lá no Discord para usuários ativos por muito tempo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a Missade!